Muitas são as ocorrências que são registradas na delegacia aqui de Guarantã do Norte. Uma em questão acabou chamando bastante atenção pela situação envolvendo aí as partes. De acordo com informações, um homem teria procurado a polícia e disse o seguinte Há exatos 90 dias eu sofri uma tentativa de homicídio, aonde eu fui golpeado 17 vezes por um homem conhecido como vulgo cowboy. Mediante isso, chega o conhecimento da vítima o seguinte, que o cowboy está solta novamente. E aí o medo vem, né meu amigo? Por quê? De acordo com informação de terceiros que conhece a vítima e também o acusado, disse para a vítima Ó, o cowboy está solto aí. Ele falou que se ele te pegar ele vai te matar. Mediante isso, o homem foi novamente à delegacia e acabou registrando o boletim de ocorrências. O fato agora passa a ser investigado pela polícia judiciária civil. E a pergunta é, será que de fato pode haver esse crime e o cowboy volta para a cadeia ou fica solta? Já pensou? A polícia agora passa a investigar o caso. O fato aconteceu aqui em Guarantã. As imagens são de Hélio Barros. Johnny Sluz, de volta aos estúdios. O fato aconteceu aqui em Guarantã. Obrigado.